Um pecuarista cacoalense de 49 anos de idade, que tem propriedade na linha P50, altura do quilômetro 20 em Alta Floresta do Oeste, perdeu 27 garrotes, custando em média R$ 2.500, após um fio de alta tensão de energia elétrica atingir os animais na pastagem. O prejuízo pode chegar a R$ 67.500. Conforme informações, os animais têm em torno de dois anos, entre 11 e 12 arrobas, praticamente estariam prontos para o abate. Ainda conforme o pecuarista, os animais seriam enterrados no mesmo lugar onde morreram, em cova aberta na terra por um trator. De acordo com ele, além dos 27 garrotes que morreram, havia naquela repartição de pasto outros 53 animais, totalizando 80 garrotes. Os que sobreviveram foram retirados por funcionários da fazenda. O produtor rural disse que tem a propriedade no local desde o ano de 2007 e não se lembra de incidentes parecidos na região com fios de energia, mas lembrou da morte de animais na região provocada por descarga elétrica de raios. Conforme a Constituição Federal, em caso concreto, a queda de cabos de energia de alta tensão de rede elétrica na zona rural, causando a morte do gado ali apacentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado. O pecuarista deverá buscar pelos seus direitos na justiça e sendo comprovada a responsabilidade da concessionária, ele deverá ser indenizado. Portanto, ou seja, Obrigado.